Música 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 Bom dia pra vocês Espero que vocês estejam todas Bem, em nome de Jesus Né? Que Deus aí venha aguardar A cada uma, a cada um Que está aí vendo este vídeo E hoje vamos iniciar aqui mais um Vídeo aqui no canal, vou estar Passando pra vocês aí a minha rotina Já tomamos aqui o nosso café Da manhã, agora eu vou tirar Aqui essas loucinhas do café da pia E vou dar uma limpada lá no Banheiro e vou aí mostrando Pra vocês aí como vai Ser aí este dia maravilhoso Tá um sol lindo Bem gostoso Então vamos aqui nos animar E fazer aí os nossos afazeres Então bora aí Comigo pra mais um vídeo Música 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 Então meninas já vou começar aqui Já dar aqui uma limpezinha No banheiro Aí pra lavar aqui o banheiro Me perguntaram com o que eu limpo Aqui os porcelanato do banheiro Eu gosto sempre de estar usando Esse cifre aqui Que ele é o sapório líquido Esse daqui ele é de laranja Ele deixa os azulejos bem limpinhos E tira toda aquela gordura Sabe? Do corpo quando a gente toma banho E não danifica Aí o porcelanato do banheiro Então eu sempre gosto de estar usando ele E aqui eu faço uma misturinha Com detergente neutro E uma água bem morninha E venho lavando com o sapório E essa água E sempre aqui ó No vaso sanitário Eu gosto de estar colocando Cândida E esse Vim Clorogel Então é com esses produtinhos Que eu limpo aqui o meu banheiro Música Aqui também ó No vidro do bloco Sempre eu limpo Tudo aqui com o sapório Então eu já coloco aqui ó Um corpo E já venho estregando Tudo aqui por dentro Música 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 I'm living life with the lights out, out with my own doubts Be free with me Be free Be free with me Be free Not looking back, eyes on the freeway Bonnie and Clyde, a classic cliché We're on the run, this is what we waited for Take my hand, we'll make it somehow We can't miss out Meninas, o banheiro já está todo limpinho Já coloquei tudo aqui no lugar O box ficou limpinho Por fora dele aqui Eu passei um pouquinho da misturinha de limpa-vidro Está tudo limpinho Já organizei Tudo aqui Está tudo arrumadinho Meninas, já estava o banheiro todo organizadinho Agora aqui na cozinha eu vou dar aqui uma organizada Porque ela está bem limpinha Ela não está bagunçada Eu já sequei toda a louça ali do café Agora eu só vou tirar aqui o pozinho dos móveis E vou jogar uma aguinha aqui no chão da cozinha E vou mostrando aí para vocês, tá bom? Aí eu tirei meninas daqui, eu estava um pouquinho enjoada daquelas latas de mantimento daqui Aí tirei aqui desta prateleirinha e coloquei aqui os meus bulis, alguns enfeitinhos Esse joguinho aqui das galinhas Vou mostrar para vocês mais de pertinho Olha aqui Aí ficou assim Então agora eu vou tirar aqui todo o pó Vamos que vamos, né? A hora passa muito rápido durante o dia Se bobear não dá tempo de fazer nada Show me what it's like to be circling among the clouds Because without you by my side I would be stuck here on the ground You're lighting up the way I can see the road ahead of me I won't be stumbling in the dark Your eyes are shining like the stars I was down Until you saved me Until you set me free My eyes were closed Now I see clear as day And I just wanted to say That you can take me high Feels like I can fly You can take me high You can take me high I can see the sun staring at you when you make that smile I'm moving closer to you now I can't get close enough somehow And I was down Until you saved me Until you set me free My eyes were closed Now I see clear as day And I just wanted to say That you can take me high Feels like I can fly I don't need anybody I don't need anybody Meninas Pensa num rodinho bom Esse daqui ó Eu tô dando essa dica pra vocês Eu comprei ele da Avon Se vocês tiverem alguma revendedora da Avon Pode comprar sem medo Que ele é ótimo Até quando a gente lava a janela Pra você puxar a janela Pra depois passar o pano É uma gracinha mesmo Esse rodo aqui ó Você passa nele ó Fica sequinha a pia Eu tinha vários rodinhos que eu já experimentei Mas as borrachas sempre são muito duras Ressecada Esse daqui ele é perfeito Tchau Então, meninas, ó, já tá tudo aqui limpinho a cozinha, ó, o chão aqui tá sequinho, já sequei tudo aqui também, ó, que a água vai lá pra aquele ralo, ó, tá tudo sequinho, limpinho, o quintal tá todo organizadinho, então a casa hoje está aí, ó, toda limpinha, toda organizada, agora só vou tirar aqui as roupas do varal e vou fazer agora uma jantinha, agora pra noite, que hoje a gente não almoçou, meu esposo hoje não veio pro almoço, a Vitória também não estava aqui, ela almoçou na casa da minha filha e como eu estava sozinha, acabei não almoçando, então o serviço rendeu e agora eu vou catar ali as roupas do varal e graças a Deus, né, tá finalizada aí toda a nossa casa e agora só resta aí a gente fazer uma jantinha bem gostosinha, não vou mostrar a jantinha pra vocês porque senão o vídeo vai ficar aí muito longo, mas hoje eu vou fazer aqui uma sopa, faz tempo que eu tô com vontade de comer sopa e hoje então eu vou fazer aí uma sopinha. e hoje eu vou fazer aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, meninas, esse foi aí o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês aí tenham gostado desta organização aqui, desta limpeza do banheiro. E agradeço muito mesmo aí de coração a cada uma que tem aí comentado nos vídeos, deixado aí o seu joinha, que é muito importante aí pro canal. E até aí o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus, que Deus esteja aí em cada lar, em nome de Jesus. Tchau, tchau.